Olá, há uns dias atrás eu tratei de uma embarcação que o Reino Unido construiu para alojar imigrantes que teriam adentrado ilegalmente o país. Houve informações novas e, portanto, eu achei interessante complementar o primeiro vídeo. Bem, do que se trata? O governo assegurou o acesso da imprensa ao equipamento e dessa visita resultaram algumas informações. A primeira delas é de que se trata de um equipamento razoavelmente confortável. Inclusive, é uma série de imagens do interior do barco, vamos dizer assim. De outra parte, ficaram claros alguns aspectos. O primeiro deles é de que haverá vigilância sete dias por semana, 24 horas por dia. E, em segundo lugar, que o acesso dos alojados ao continente vai se dar em uma área confinada. Ou seja, eles não terão acesso, seja ao porto de Portland, seja ao território local propriamente dito. O que está assegurado, de outra parte, é o deslocamento dos imigrantes para os centros administrativos nos quais os seus processos vão se desenrolar. Então, assim, a configuração geral é essa. Bom, isso já permite, de pronto, fazer um juízo, que eu acho que não é um juízo apressado. É de que esse equipamento, essa solução institucional, ela está muito mais no âmbito da detenção do que de qualquer outra coisa. Outro elemento que ficou muito claro é que a racionalidade da medida era econômica. E o governo vem insistindo nisso, no sentido de dizer que, olha, procuramos uma solução mais barata para aqueles que pagam impostos no Reino Unido, para os seus residentes, portanto. E isso justifica a tentativa, a iniciativa que está tomando o governo. Eu quero observar o seguinte, de fato, a racionalidade é econômica, mas ela é econômica no sentido mais amplo, inclusive, do que este, imediato, que seria do erário público. O que acontece? A rigor se tenta fazer uma espécie de uma modulação entre a política pública em funcionamento e o sentimento dos eleitores que colocaram os conservadores na administração. O que significa dizer o seguinte, trata-se de achar uma equação que produza para o eleitor uma convicção de que se está no caminho correto. Isso é uma equivalência, vamos dizer assim, e por ser, se encontrar, uma equivalência, é, de fato, uma racionalidade econômica. Basta lembrar que o equivalente geral, vamos dizer assim, o que transforma coisas diferentes em coisas iguais é o dinheiro. E, portanto, tem mesmo esse recorte de uma racionalidade econômica. Outra coisa fundamental a se observar é o seguinte, pensando na lógica de Foucault, a gente, acho que vale a pena lembrar que o poder não é apenas repressivo. E, na contemporaneidade, ele não só não é exclusivamente repressivo, como ele é claramente produtivo. E, portanto, se coloca a questão, o que se imagina produzir com essa solução econômica, arquitetônica e institucional. O que o governo quer, de fato, alcançar. Então, acho que a primeira questão a se observar está no âmbito, talvez, da comunicação, no sentido de, talvez, afirmar que se chegou, finalmente, uma solução conservadora para o problema imigratório. Que é esse enclausuramento com algumas tecnologias, vamos dizer assim, de enclausuramento. Segunda coisa fundamental, me parece que se procura transformar a questão imigratória num problema de polícia. Ou seja, qual é a narrativa que está por trás disso? As pessoas que deixaram seus pais de origem serão, no território inglês, por várias condições diferentes, potencialmente delinquentes. E, portanto, elas precisam passar por um período de limitação de liberdade. Até que cada um passe pelo escrutínio da autoridade de migração britânica. E, portanto, o imigrante deixa de ser, vamos dizer assim, uma pessoa que busca uma estratégia, um amparo para fazer valer direitos que ele tem, como cidadão do mundo, ele deixa essa condição para se tornar propriamente um delinquente que merece ou precisa de uma instituição de contenção, vamos dizer assim, de sua liberdade. A terceira coisa que eu acho que é importante, e ainda no registro, nesse mesmo registro da questão da delinquência, a grande estratégia que acho que está por trás dessa ação do governo do Reino Unido é a de apagar o fato objetivo de que os fenômenos migratórios estão implicados necessariamente com uma absurda diferença, uma desigualdade monumental de distribuição de renda e riqueza. Desequilíbrio esse que, no final das contas, não é uma condição de natureza. Ele foi produzido pelo regime imperial, colonial, escravista, praticado pela Europa. E não só, mas principalmente porque tem Estados Unidos, tem Japão, há outras nações que são claramente imperiais em certo sentido, que tem práticas imperiais. E a tentativa, no final das contas, é como criar uma cisão, um corte entre a história que produziu esses imigrantes e a condição deles atual. Bom, é importante lembrar, inclusive, o seguinte, uma parte importante das populações deslocadas do mundo é produzida por guerras geopolíticas, por interesses geopolíticos dos países centrais, vamos dizer assim. E, portanto, há uma relação de consequência, vamos dizer assim, que a política, em particular agora do Reino Unido, procura fracionar, vamos dizer assim, e fazer com que surja a imagem do imigrante como delinquente. É muito importante, já no sentido de finalizar a nossa conversa de hoje, observar que trata-se aqui de um experimento, ou seja, bem na lógica neoliberal, se o experimento controlado der certo, ele vai ser multiplicado. Por exemplo, inicialmente, obviamente, no Reino Unido. Mas é preciso lembrar o seguinte, quer dizer, a Europa como um todo vai adotando feições cada vez mais conservadoras com relação à questão migratória. Portanto, se der certo a Inglaterra, talvez seja uma solução europeia para essa questão. O que é lamentável, no final das contas. Por quê? Porque salvaguardadas as diferenças, ela produz justamente, em território europeu, o campo de refugiado, que está presente em vários lugares do mundo. E o campo de refugiado produz o quê? Ele produz a espera sem fim, no final das contas. Produz essa situação curiosíssima de uma espécie de um vácuo, em que a pessoa, o imigrante, nem é recusado, nem é aceito. E para isso, veja, para que ele caia nessa vala da espera sem fim, é muito importante que essa espera fique no terreno invisível. Que ele incomode pouco, de tal forma que ele nunca sai da condição de não aceito e não recusado. E que a população que os abriga, no caso seria a população europeia, não veja, de modo algum, essa grande espera, vamos dizer assim. É muito curioso isso, porque essa solução, no final das contas, ela se produz no que a gente poderia chamar, em bases kantianas, como o berço da civilização ocidental. Está certo? Quer dizer, esse é um mundo muito louco, esse mundo em que a gente viveu. Bom, de toda forma, deixo aqui para vocês essa reflexão. Não espero que vocês concordem comigo, evidentemente. Mas é uma maneira de ver esse problema, está certo? Quem sabe a gente se encontra aqui no futuro próximo. Um abração para todo mundo, até mais. Tchau, tchau.